Com elegância, merece o reconhecimento dos novos companheiros. Matias Vinha já está à vontade no Flamengo. O problema é o verão carioca. Estou se sentindo muito bem. Ele admite que a adaptação com esse calor é difícil depois de dois anos e meio na Europa, mas se sente cada vez melhor. Estou se sentindo cada vez melhor. E agora está cada vez mais próxima a hora de estrear. Foi relacionado pela primeira vez para o jogo de hoje contra o Volta Redonda, partida atrasada da terceira rodada do Carioca. Ele conta que a ansiedade é grande. No último jogo, viu a torcida no Maracanã, sentiu vontade de estar dentro do campo. Está pronto para estrear. Vinha não joga desde o dia 11 de dezembro, quando fez a última partida pelo Sassuolo da Itália e saiu com uma lesão no joelho direito. Recuperado, vai lutar por vaga numa linha de defesa que vem funcionando bem nesse início de temporada. Nessa temporada, em seis jogos da equipe principal, contando carioca e amistosos, o Flamengo só levou um gol do Orlando City. Um dos compatriotas do Vinha no time, o De La Cruz, treinou normalmente depois de deixar o clássico contra o Botafogo com dor no ombro direito. E para o novo lateral rubro-negro, agora dono da camisa 17, o ano já começa com fortes emoções. O Vinha viaja amanhã para a Itália, no nascimento da filha Faustina. Ele conta que a decisão de vir para o Rio foi difícil, por causa do nascimento da filha. A esposa não podia viajar por estar grávida, então chegou a um acordo com o Flamengo para estar presente no nascimento e voltar. O Mendo está lá e depois voltar e já está pronto aqui. Galera, o que vocês estão achando do Mengão até o momento? Se inscreve aí, curta, comente, compartilhe bastante e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. 2024 é o ano! Então, mano, esses treinos de projeto é complicado. É muito complicado porque é o primeiro passo, mano, é o seu primeiro passo. E o primeiro passo, ele demora demais, demora muito, até você ver que está dando certo. E isso é com qualquer coisa que você vá fazer, tá ligado? Se você for abrir uma loja de roupa, os primeiros clientes demoram a aparecer, cabelaria, de barbearia, a mesma coisa. Tudo, o primeiro passo é complicado. É por isso que as pessoas fracas desistem no primeiro passo. Porque pessoas fracas querem o quê? Resultado rápido e pessoas fortes sabem que o resultado vai demorar, mas ele vai chegar. Elas têm essa convicção, entendeu? Então, cara, seja um cara forte. Você sabe que vai dar certo. É só você ter um pouquinho de paciência e entender isso, filho. Na hora que você ver, filho, pum, está vingando. Acabou, filho. Aí, para conversar, que você vai ter que marcar a hora, tá ligado? Então, é só você ter um pouquinho de paciência e esperar, filho. Só espera, molequinha, que vai dar tudo certo. Você é inteligente, você é forte. Você é batista, porra. Entendeu? 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 Entendeu?